Você me pediu pra te esquecer E agora disse adeus Nosso amor chegou Olha eu aqui, bebê Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por... E não dá mais pra voltar Cansei de sofrer por você Não te quero Me vem deixando assim E não me diz sequer a ouvir É hora de ser feliz Não te quero Você me pediu pra te esquecer E só que agora disse adeus O nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais E não me amou como eu te amei Esquece por favor E não dá mais pra voltar E não dá mais pra voltar Atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Me vem deixando assim E não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É o Luizinho falando de amor É a Estefane É o Luizinho falando de amor É o Luizinho É o Luizinho Ele é neto Eu tinha acabado o meu relacionamento E sensando tão tudo Sem sentimento Sem chão Sem chão Aí chega você Tão de repente Tirando todos os sentidos Na minha mente E entrando no meu coração Essa composição minha viu Tá no meu canal Só você Escuta lá bebê Vai dar essa moral Vai Olha só Quem pediu foi o Felipe Moreno Viu E tá imenso E tá comigo Alô Clarinha Cadê a Clarinha? Chegou a Jamile Chegou Diz aí O meu melhor derrubar Pra gente assistir Assistir Vem ficar comigo Amor Aqui Sem você Não sei Mas Existir Vem ficar com você Vem ficar comigo Esquece O passado Te ofereço Um cheiro Abraço Abraço Se você Meu mundo Perder É o sentido Pra mim Joga pra mim Joga pra cima Ai, bebê Jamile Vilela Oh, bebê É o dia do papai É o dia do papai Vem ficar com você Vem ficar com você Esquece Esquece O passado Te ofereço Um cheiro E um Sorrides Se você Meu mundo Me deu Sentido Pra mim Até que tu não Pensa mais A minha mente Tô pior que o raiz Sai rodado aqui Ai, bebê Parei e pensei Quase outra vez Será que agora Vou passar a vez Será que eu vou Ficar de boa Amando ela E ela Contra a pessoa Não vou não Já esqueci a gata Que eu tava Eu tô bebendo agora Só pra passar raiva Pra só ter uma noite Cê tá batendo Muito mais que grave Enquanto o som do pared Não toca Cê gasta Se batou De cereja Eu bebo Cerveja Eu bebo Cerveja Enquanto o som do pared Não toca Cê gasta E batou De cereja Eu bebo Cerveja Eu bebo Cerveja Ai, bebê Tem que me aceitar Vai, vai, vai Vai, Luizinho Vai, vai É Júnior Neto E não vou não Já esqueci a gata Que eu tava Eu tô bebendo agora Só pra passar raiva Eu sou de uma noite Cê tá batendo Muito mais que grave Vem, vem, vem Enquanto o som Cê gasta Esse batom De cereja Eu bebo Cerveja Eu bebo Cerveja Eu bebo Cerveja Eu bebo Enquanto o som Júnior Neto Cê gasta Esse batom De cereja Eu bebo Cerveja Eu bebo Cerveja É Júnior Neto É Júnior Neto É Júnior Neto É Júnior Neto E bebê Cala de honrando Ai, bebê Fim do poder Fim do poder Ainda ontem chorei de saudade Por agora eu não sei de você Sei que só me restou sua amizade Mas sou tentado Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tem de nada Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do rosto suado Se não for Perdi demais Mais uma vez Amor comigo Nem que seja só com um amigo Prometo manter em sigilo Se não for Perdi demais Mais uma vez Amor comigo Nem que seja com um amigo Prometo Dinos Caeté Alô meu parceiro Edson Tamo junto Tem que recelhar Filhos musicais Léon Preto E mais como não lembrar Do seu jeito de amar Do seu toque carinhoso Já tem de nada E mais como não lembrar Do lençol bagunçado Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do lençol bagunçado 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 Se não for Perdi demais Mais uma vez Amor comigo Amor comigo Nem que seja com um amigo Prometo manter em sigilo Se não for Perdi demais Mais uma vez Amor comigo Amor comigo Nem que seja com um amigo Prometo Dancer em sigilo Mas vamos lá Oh, droga, 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 droga Oh, droga, 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 droga Ele acerta o bebê Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando Beijando a sua boca Beijando a sua boca Pra te deixar De 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 deixar Pra você Pra você Cláudio De deixar 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 Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa, chamar de meu vizinho E te fazer enlouquecer Deixa eu contar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Ai, bebê Eu não sou Tem que receitar, vai, eu sou como jantou O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Oh, bebê Oh, bebê Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Pronto aqui no meu barraco pra gente fazer Bem, 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 safado Sentando com o olho, amor, doze Dizendo não para, não para, não para Sentando com o olho, amor, doze Pedindo pra me dar um trabalho Eu tô com saudade de ti, deixa louca Te vejo a sua boca e chamar de sabada No espelhado, pois as suas É puxão de cabelo, é da porra, é da pão, é da pão Eu tô com saudade de ti, deixa louca Te vejo a sua boca e chamar de sabada No espelhado, pois as suas É puxão de cabelo, é da pão, é da pão, é da pão Pega o telefone e descaloga o número Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não E brota aqui no meu barraco pra gente fazer Amor, tô sentando com o olho, sentando com o olho Eu tô com saudade de ti, deixa louca Te vejo a sua boca e chamar de sabada No espelhado, pois as suas É puxão de cabelo, é da pão, é da pão, é da pão Eu tô com saudade de ti, deixa louca Te vejo a sua boca e chamar de sabada No espelhado, pois as suas É puxão de cabelo, é da pão, é da pão É o Robson Pega o telefone e descaloga o número Alô Vitor, tamo junto Esqueceu de mim, foi caralho Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Você fala uma coisa, coração quer outra Mas eu só sei que tá com a razão É como se a saudade de mim Você é pele do seu corpo É como se eu fosse o erro bom Que a caixa é a desculpa pra eu errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu foi caralho Quando você bebe Alô, João Segura Com o micrófone, você sai da João Segura Você quer dar o braço Vamos lá pro Ju É como se a saudade de mim Você é pele do seu corpo É como se eu fosse o erro bom E a caixa é a desculpa pra eu errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca E o que? Quem esqueceu foi caralho Quando você bebe E chorando feito louca Esqueceu foi caralho E ouvi dizer que sua boca Esqueceu que sua boca Minha boca Esqueceu foi caralho Quando você bebe Me liga feito louca Esqueceu foi caralho Esqueceu foi caralho Vem comigo, vem comigo, ó Faz tanto tempo O seu número Não sei se ainda tem o mais Lembro Ah, ah, ah Mesmo silêncio A cada boca que você passou Mais uma que eu tô perdendo Tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar sofrendo Vou arriscar Arriscar ou não Que eu ia ganhar Vem aqui Não tem o mais E quando fala isso Vem ela na cabeça Mesmo tendo Três e nunca Passa vez E nunca vai ser Nunca E pra sempre Ser talvez Vem aqui Oscar Diniz Vem ela na cabeça Mesmo tendo Três e nunca Passa vez Nunca vai ser Nunca Pra sempre Ser talvez Vem aqui Não tem o mais Giradinha 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 A minha ex É minha Atual E a Vem se Vem se A cada chance Que você dá pra É mais uma Que eu tô perdendo Correndo Você Eu vou arriscar Arriscar ou não Que eu ia ganhar Vem aqui Não tem o mais E quando fala isso Vem ela Leozinho E nunca Percebe isso E nunca Percebe Nunca E pra sempre Ser talvez Vem aqui Não tem o mais E quando fala isso Vem ela Na cabeça Mesmo tendo Mas isso Que nunca Passa vez Nunca Vai ser Nunca Sempre Ser talvez Vem aqui Não tem o mais Alonadso Tem que respeitar Essa produção Viu É o Nadso É o Produtor É o Pindovinha Tamo junto Pindovinha Tem que Respeitar A safaneza Começou Novinha Machucar Adani Pindovinha Adani Cê tá Colgar Isso Não pode Machucar Você tá Não Acerti Vem Dani Chega Vai Adani Cê tá Cê tá Cê tá Cê tá Pindovinha E com as amiguinhas Pindovinha 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 Será que é hoje Olha já faz Meio tempo Que eu tô aqui De olho Com as amiguinhas Pindovinha 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 A gane Cê tá Com carinho Só não vai Me machucar Tá sentando Numa sentição Não pode A gane Cê tá Com carinho Só não pode Me machucar Vai sentando Não vai sentindo Só não pode Adani vem Senta 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 Separa Adani Senta Senta Ela Senta Separa Adani Senta Senta Separa Adani A mãe do Felipe Moreno Tamo junto Adani Senta 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 Adani Senta Pode penetra Adani Senta 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 Separa Adani Dá uma pausa É pra tocar No mundo Roda o dedezinho Bebê Cê é Zeto Imperador Vai 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 Tá vendo aí Ela já tá falando Quem tá com saudade Tá me Provorando Daqui a pouco Ela tá encosando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou Alô Gabriel Tem que respeitar Anda louca E logo ali São Jéssico Hoje vai ter pés Músicos Miguelense Sem que resultar E ela Tá ficando Porque eu sou Seu Elias Preferido Eu sou Seu Elias Que manda Preferido Ela Despeça Baladas Amigas Ficar comigo Eu sou Seu Elias Que manda Preferido Eu sou Seu Elias Que manda Terribar Mas Um abraço Para a galera Dos músicos Miguelense Alô Mestre Sui Elias Deu Bateira Deu Bateira Fica em Receita A El Sola A El Sola A El Sola E se encosta, mas quando ela liga, eu dou atenção Eu mando logo a localização, vai Hoje vai que festa no colchão E ela roda a cidade inteira na pica Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela despeça a balada das amigas, ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela roda, ela roda, ela roda, ela roda E é pra mim, Rodolfo, porque eu sou o seu esquema preferido E ela despeça a balada das amigas, ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Brama do Cubante É sempre a todos os meus vizinhos Eita, bando de curioso, quer dar conta da minha vida Arará, garará Quer saber o que é que eu faço, me assarra todo dia Arará, garará Eita, bando de curioso, quer dar conta da minha vida Arará, garará Quer saber, eu comer E eu farra todo dia Arará, garará Arrasta pra cima, arrasta E tô fazendo a barulha e o carro cheio Arrasta pra cima, arrasta E quer saber como é que eu faço a minha barra todo dia Arrasta pra cima, arrasta E tô fazendo a monta e vendo o carro cheio de novinha Arrasta pra cima, arrasta pra cima Arrasta pra cima, arrasta Eita, mano de curioso Quer dar conta da minha vida Arrasta pra cima, arrasta Eita, mano de curioso Quer saber como é que eu faço a minha barra todo dia Ararararara Só é seu naibir, mas vou te mostrar o meu dia a dia Porque sou dono da pontaria Quer saber saber que eu faço a minha barra todo dia Arrasta pra cima, arrasta E tô fazendo a multa e vendo o carro cheio de novinha Arrasta pra cima, arrasta, e quer saber como é que eu faço a minha barra todo dia Arrasta pra cima, arrasta, e tá fazendo a barulha, eu quero ver o meu Arrasta pra cima, arrasta pra cima Arrasta pra cima, arrasta pra cima, arrasta pra cima, arrasta pra cima E você pode me ouvir, tenho muito pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpa parecer assim, eu não tô querendo atrapalhar Só resulta e deixa eu terminar Saudade tem novo e sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E você pode me ouvir, tenho muito pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Vira, 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 vira Desculpa parecer assim, eu não quero atrapalhar E só me escute e deixa eu lidar Olha a saudade que tem nome azul Meu coração ainda é frio Se tu não perceber Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Alô André Vieira, Secretaria de São Miguel dos Campos Tem que respeitar, é o futuro, né? O original Que eu te clamei Esse ali é medo Nas linhas que você tá tão fria Nem se quer me olhar Eu ando como o pressentimento Que você vai me deixar Se chega em casa, não fala comigo Vai direto pra cama Você não me engana A errada a gente continua E pra que ficar fingindo se acabou o fim? Termina, não precisa ter pena de mim O tempo vai passar A errada a gente vai te ensinar É o Brasil É o Brasil Elson, tio Elson Você não deu valor Tempo perdido, te amo Olha, 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 olha você Não sabe o que Infelizmente você não deu valor Tempo perdido, te amo, olha, olha, olha... Tô passando meu celular Ligada em quem tô ligado Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Comparando a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Você jogando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca Você jogando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Ai bebê Tem que respeitar ele até te ouvir Tá revirando minhas luzes Tô passando meu celular Ligada em quem tô ligado Não para de desconfiar Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca Você jogando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Galera Galera O drone lá O drone Oh bebê Me filma de longe vai E eu tô com o famoso Você jogando a minha conduta Toma cuidado O drone O drone vai E eu tô com a Tamo junto Uma puta saudade de você maluca Você jogando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca Você jogando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Chamando o forró dele Essa tá no CD promissional Toma cuidado que você escuta Edson Rio Tem que respeitar o Elias Neto Vai, vai Um passinho, um passinho Realiza o teu sonho, menino Uma bebida Oi, peraí, hoje Um conto de fadas E um caminheiro Sozinho, sem nada Na venceria Amarro a princesa Fazendo a terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Olha que vem meu vizinho É você, Bahia E com todo o carinho Comigo a casa Eita, menino Valeu, papai Valeu, bebê É o Elias Neto Arrocha, papai Puxa, menino Puxa Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era Eita, olha Quando toco O seu sabe O giro E parece Ai, bebê Você resiste Eu vou me entregar Meu coração vai ser só seu E você resiste Eu vou me entregar Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo Que eu não sei o que é A minha vida dela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é A minha vida se dera Já faz muito tempo Que eu não sei o que é A minha vida dela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é A minha vida se dera E tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando eu toco o salsá, eu giro o mundo E parece tudo só bem natural Você existe, eu vou me entregar Numa noite que eu possa esquecer Você existe, eu vou me entregar Meu coração vai ser só você Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Minha pequena cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Minha pequena cinderela Alô, Diego Quinta Teixeira Alô, DPS A melhor de São Miguel dos Campos Seguro é com a DPS, não é isso? Pratação veicular DPS tem que respeitar Música Música